Olá, companheiros e companheiras, aqui é o Hilário Júnior, sou da agência PT, a comunicação do PT nacional aqui em São Paulo. Estamos hoje aqui para falar sobre o curso o YouTube Melhores Práticas e Integração com a Estratégia Nacional, onde eu vou dar dicas sobre o YouTube, como a gente consegue melhorar a nossa presença digital na ferramenta e na plataforma e também dicas para outras plataformas de vídeo que existem na internet, além do YouTube, que é a maior delas, né? Bom, para começar falando do YouTube, a gente já sabe, isso já é uma prática, já é bem recorrente porque o YouTube já é uma das redes sociais, é uma das mais antigas, inclusive, apesar de ter sido colocada pelo Google como rede social só de uns 5 anos para ter começado a ser explorado o seu potencial social, vamos dizer assim, ela já é uma rede que existe desde 2004, 2003, 2004, por aí, e mudou radicalmente como se consome vídeo e o audiovisual no mundo, né? Então, pensando o YouTube como essa rede, quais são os números dele aqui no Brasil, como ele se ramifica na sociedade e qual a capilaridade que ele atinge na sociedade brasileira como um todo. Tem uns dados aqui do YouTube, que é do próprio Google, junto com o Ibope TGI, TGI é uma plataforma do Ibope que mede audiência na internet, de todos os sites da internet, aplicativos também para celular, etc. E tem um dado que no ano de 2018, o YouTube, ele tinha uma audiência diária de 88 milhões de pessoas. Se a gente para para pensar o dado da Rede Globo, por exemplo, que ano passado também fez uma campanha com dados também do Ibope, onde ela tinha 100 milhões de pessoas que assistiam ela diariamente, eram os 100 milhões de uns que a Globo falava o tempo inteiro. Então, quando você coloca em paralelo o YouTube com seus 88 milhões de pessoas que assistem pelo menos um vídeo, e isso é qualquer vídeo, tá? Desde vídeo de música, vídeo sobre política, vídeo sobre futebol, trollagens, humor, youtubers, etc. e tal, são 88 milhões de pessoas. Isso coloca o YouTube na segunda posição entre as emissoras de TV no Brasil. Ou seja, colocando como se fosse uma emissora de TV, o YouTube seria a segunda maior emissora. Por exemplo, a Record, que era a segunda maior emissora hoje, em 2018 ela tinha 66 milhões de pessoas que assistiam ela todos os dias no Brasil, pelo menos uma vez, um minuto no dia. O SBT tinha 55 milhões. A TV paga com todos os canais tem 70 milhões, por exemplo. Então, o YouTube é a segunda maior força audiovisual do Brasil e isso faz uma grande diferença em qualquer estratégia de comunicação, como a gente viu no ano passado, né? O que aconteceu no ano passado durante as eleições, que a força, a grande força, uma das grandes forças do PSL, do pessoal do Bolsonaro, dos seus partidários, etc., era o YouTube e sua gama e sua ramificação extensa dentro de toda a plataforma. Por exemplo, se você fizer um exercício hoje colocando Lula no YouTube, hoje até está um pouco mais equilibrado, porque a gente já está fazendo algumas ações na agência PT e com os nossos parceiros também para equilibrar essa questão da presença da esquerda no YouTube como um todo, né? E do próprio Partido dos Trabalhadores. Mas é visível ainda que é preciso se melhorar um pouco. Então, quando você coloca Lula, por exemplo, no YouTube, você vai ver que tem uma gama, um número enorme de vídeos falando contra o presidente e até distribuindo fake news, né? Aqui nessa aula eu também vou indicar como é que a gente pode derrubar esses vídeos, fazendo uma ação conjunta para derrubar vídeos de fake news e também fazer com que esses vídeos não ganhem tanta audiência assim na rede. Quando a gente pensa muito no YouTube, a gente acha que é uma terra... falando em português, claro, muitas vezes as pessoas acham que é terra arrasada, que não tem como, que já foi dominado pela esquerda. Na verdade, já existem atores de esquerda no YouTube. Atores, inclusive, relacionados com o PT, como a Débora Baldin, que trabalha na Secretaria de Relações Internacionais do PT Nacional, né? Que ela tem um canal no YouTube, ela é super destacada, ela tem vídeos com mais de um milhão de visualizações, em média. Cada vídeo dela, no mínimo, tem 100, 150 mil visualizações. Então, ela é uma pessoa destacada, uma pessoa de esquerda ligada ao PT. Sendo que a gente precisa aumentar a nossa rede e aumentar a nossa presença na rede do YouTube, né? Fazendo um paralelo entre canais bem-sucedidos no YouTube de direita e canais bem-sucedidos no YouTube de esquerda, nós temos o seguinte, por exemplo, a gente tem, entre os de direita, todo mundo deve conhecer porque fica notório e a imprensa também ajuda a repercutir isso. Nós temos a Joyce Hasselman, que é deputada federal pelo PSL aqui de São Paulo, o Arthur Mamãe Falei, que é do DEM aqui de São Paulo, que é ligado ao MBL. A gente tem o Kim Kataguiri, que é do MBL, também do DEM. O Nelson Barbudo, por exemplo, que é do PSL do Mato Grosso. A gente tem o André Fernandes, que é do PSL do Ceará. E a gente tem o Marcos Doval, que é do PPS do Espírito Santo, que é um senador, que é ligado à bancada da bala. E ele foi eleito porque ele era um YouTuber bem conhecido e apareceu em vários canais do YouTube falando sobre segurança. E acabou conquistando vários votos nisso e acabou sendo o segundo mais eleito, tirando a vaga do Magno Malta, no Espírito Santo. E aí a gente vai comparar essa, que são atuações de pessoas que foram eleitas com mandato e são YouTubers, com as pessoas de esquerda que nós temos. Nós temos, por exemplo, além da Débora Baldin, nós temos a Sabrina Fernandes, do Tese Onze, que é uma YouTuber super legal, super bem conceituada, que ela é professora da UNB. Nós temos também o pessoal do Anticast, que é um podcast, na verdade, mas eles têm uma capilaridade também no YouTube e também na rede de podcasts, que é uma tendência que a gente deve ficar de olho, essa questão dos podcasts em áudio, que também tem uma presença bem legal. O pessoal do B9, por exemplo, também do Brainstorm9, que é um site de criatividade aqui, que eles também têm uma pegada mais de esquerda, etc. Então, ele tem um comparativo. E o pessoal também do Brasil, que deu certo, que é uma página no Facebook, que é bastante conhecida, que distribui memes engraçados, etc. Eles têm um canal no YouTube e eles falam basicamente sobre pautas de esquerda no canal do YouTube deles. O que a gente tem que falar, a gente só tem que entender aqui a diferença é que quem faz o canal no YouTube do lado da direita são pessoas que têm uma ligação político-partidária bem forte e uma presença política-partidária, uma vivência dessa política-partidária bem grande. Enquanto quem faz as pautas de esquerda no YouTube são pessoas que não têm uma vivência ou ligação com partidos políticos, é certo a Débora Baldin, nesse exemplo que eu dei, e elas falam a partir da vivência delas na militância. E essa militância não é uma militância muitas vezes organizada, é uma militância do que elas entendem como militância. Que também não é uma questão errada aqui, não estamos julgando se a militância da pessoa é certa ou errada. Mas a gente precisa ver que tem essas diferenças e isso acaba se relacionando muito quando a gente chega numa eleição. Por exemplo, quando a gente pega uma Joyce Hassel, uma que tem mais de um milhão de, tem quase um milhão e duzentos mil inscritos no canal dela e ela teve um milhão cento e quarenta mil votos, ela tem uma pegada, ela tem uma pegada de YouTuber que faz com que as pessoas que sigam ela ali naquela rede se convençam dela e vão votar nela. Então a gente precisa construir também pessoas que falam sobre a política partidária dentro do YouTube falando com propriedade sobre aquilo, né? O que a gente acaba vendo de muito diferente nessas pessoas é que a Joyce, ou Mamãe Falei, ou Kim Kataguiri, eles não têm muito apreço pela política partidária em si. Eles têm muito apreço por projetar a imagem deles e por projetar um projeto político. E se isso vai tratorar ou passar por cima de uma vivência política, eles estão pouco se importando. Claro que a gente aqui tá falando de uma outra experiência, a experiência da esquerda não é essa, a experiência do Partido dos Trabalhadores não é essa, então a gente tem que chegar num meio termo de como a gente consegue ser popular na rede e também atender a demanda do partido como um todo, né? Esse é o grande desafio da esquerda nessa rede a partir do momento. E como é que a gente chega a números expressivos como o do Mamãe Falei, do Kim Kataguiri, da Joyce Hasselman no YouTube? Então quando a gente olha a diferença entre o Kim Kataguiri, a Joyce Hasselman e a esquerda, é que eles não têm um apreço, um apego às pautas politico-partidárias mesmo. Ele tem mais um apego em projetar a sua imagem e projetar um projeto político, muitas vezes um projeto político pessoal, do que se dedicar a uma política do partido ou as diretrizes do que a gente acha certo ou do que tá dentro da estratégia nacional, né? Então, claro, como é que a gente chega então nesses números expressivos deles? É só número fake? É só investimento de mídia? Ou seja, impulsionamento dos posts? É só... é sorte? Eu acho que é um... eu acho não, eu acredito que é um mix dos três, entendeu? É um pouco dos três de investimento de mídia, um pouco de botes que eles têm também ativando ali a rede deles, distribuindo por WhatsApp, Twitter, onde é que seja. E também tem uma questão de sorte ali de ser a bola da vez, de estar no lugar certo, no momento certo fazendo a coisa e saber aproveitar as oportunidades. Uma coisa que a gente tem que ter muito em mente na internet é saber aproveitar as oportunidades. Por exemplo, um assunto que tá em voga hoje, será que ele não pode virar um vídeo que vai ser divulgado nas minhas redes maciçamente e conquistar as pessoas a partir dali com a minha opinião? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E será que a gente precisa ter uma grande estrutura de vídeo, uma grande estrutura de gravação pra fazer esse vídeo acontecer? Não. Quando a gente olha essas pessoas, que eu tava citando antes da direita, a gente vê que eles fazem vídeo basicamente com o celular e nem editam muitas vezes o vídeo, só jogam eles na internet com a opinião ali. Com a luz meio ruim, com a edição faltando, com o som meio ruim, mas estão ali se colocando e colocando a opinião deles na internet. Isso muitas vezes também tem que ser levado em conta, tá? Claro que assim, vídeos plasticamente bonitos com uma luz bonita, com uma câmera bonita, com um som bem captado, fazem uma diferença muito grande no todo e no entendimento da mensagem pelas pessoas. Mas se você tá ali na rapidez da internet querendo fazer um vídeo rápido, etc e tal, então tem que se levar isso em consideração também. Nós vamos agora para nove pontos que eu separei aqui, que são bem importantes pra gente manter um canal no YouTube pra além dessa questão de sorte, investimento, botes, como a gente pode fazer boas práticas mesmo na rede, pra fazer com que seu vídeo tenha o mínimo de viralização orgânica possível, entendeu? Dentro daquele... dentro do que você se propõe a gravar. Uma das coisas mais importantes antes desses nove pontos é manter uma periodicidade, tá? A periodicidade é muito importante porque o algoritmo do YouTube entende que é um canal ativo e que é um canal que merece ser apresentado para outras pessoas quando ele tem no mínimo um vídeo novo sendo subido todas as semanas, tá? E aí vocês vão ver qual é o melhor horário, qual é o melhor dia, isso depende muito de como você entende a sua rede e que você pode pegar dados no Facebook, Analytics, por exemplo, no Insight do Facebook. Você vai lá na sua página do Facebook, que eu acredito que todos que devam estar assistindo esse vídeo tem uma página. Vai lá, dá uma olhada, vê qual o dia da semana, o seu público tá mais online, qual o horário da semana o Facebook dá todas essas informações e aí você transporta pro YouTube e faz um teste com esses horários, por exemplo. E aí você vai divulgando os seus vídeos na internet, tá? Tchau.